Começamos com sete minutos, se você quiser. Um detalhe. Não deixo de todos, é o desenvolvimento do movimento. O movimento do movimento, o movimento do movimento. Peço que todos os palestrantes, todos os palestrantes, se atenham ao tema da palestra. E também, por gentileza, todos vocês sejam bem-vindos. Usar a palavra dentro da temática estabelecida. Barakallahu. O movimento do movimento do movimento. O movimento do movimento do movimento. O movimento do movimento. O que é isso? 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 O que é isso?